Música Olá gente boa do meu agrado do canal do Museu do Agricultor estou aqui hoje recebendo a visita dos beatos do sertão, meu amigo Diego, olá pessoal e meu amigo Abraão, olá minha gente como foram batizados aqui mesmo pelo canal Museu do Agricultor, Diego qual o tema de religiosidade que você traz hoje aqui para o canal? Mãe de Deus abençoai vossos filhos nordestinos o nordeste é a terra prometida aos nordestinos Olá gente boa do meu agrado do canal Museu do Agricultor Clamilda hoje nós vamos falar de um tema muito interessante e muito importante nós sabemos que o nordestino ele é muito ligado a religião a fé do nordestino é muito forte e principalmente na mãe de Deus nossa senhora Abraão vai falar de um título de nossa senhora que até então ele não é muito conhecido eu já alguma vez no Juazeiro há um tempo atrás eu vi falar neste título mas tinha me passou despercebido passou e hoje Abraão reacendeu essa chama desse título e eu achei muito interessante a gente resolveu gravar esse vídeo para também vocês ficarem sabendo deste tema o título a nossa senhora nós sabemos que nossa senhora tem muitos títulos divulgar essa devoção muitos títulos são remetidos a nossa senhora se a gente for olhar direito e poder observar são quase dois mil títulos são os famosos títulos marianos os títulos marianos que são muitos e este título mariano que nós vamos apresentar para vocês hoje tem tudo a ver com o nordeste e com a cultura nordestina e principalmente com o nosso museu do agricultor com o nosso museu do agricultor qual é o título Abraão? nossa senhora mãe do nordeste como o meu amigo Diego já falou já cantou no bendito é um título que não é muito conhecido de nossa senhora mas que vale muito a pena ser ressaltado eu vinha estava pesquisando na internet e quando eu vi esse título eu me lembrei de Clemilda disse vou mandar lá para o museu do agricultor é muito interessante esse título porque vem nossa senhora você vê que nossa senhora bem constraste nordestinos com o porto na cabeça amparando o menino Jesus que está com o pão que está com a cabaça ou seja remete aquela cena bem nordestina e depois ali tem uma grande teologia por trás é muito bonito isso é uma coisa tão simples mas tem um grande amor assim remete a tantas coisas teológicas por coisas tão simples o interessante é isso amigo Abraão e amigo Diego inclusive a gente colocou aqui na mesinha aí próximo ao oratório esse potezinho histórico aqui do museu né e essa cabaça e eu queria assim eu fiquei primeiro dá os parabéns a você Abraão pela sua pesquisa e meu amigo Diego já tinha visto já tinha ouvido falar mas realmente a gente não tinha ainda trabalhado esse título né de nossa senhora aqui e eu assim eu vi uma nordestina quando você me mostrou a foto eu vi essa cena aqui no meu sítio aqui no Limitão muitas e muitas vezes quando as mulheres vinham pegar água na cacimba e vinham com aquele potezinho né inclusive a cena muito forte pra mim tinha uma vizinha nossa aqui Diego que ela estava grávida ela passava um passador com uma lata d'água na cabeça um menino escanchado assim no né no quarto que nem diz o outro e um no bucho né e ela passava o passador sem pegar na lata e sem derramar uma gota de água e quando eu vi essa foto de nossa senhora mãe do nordeste né que você vai colocar aqui no vídeo cara eu digo é a cara do nordeste essa foto representa realmente o nordeste porque simboliza essa busca pela água essa resistência ao nordestino Diego fala um pouco aí mais o que é que você sente quando olha assim pra esse título mariano então é um título bem comovente né Clemilda porque a imagem em si ela já nos mostra o sofrimento do nordestino que é a luta pelo seu lugar a luta para encontrar água nos momentos nos tempos de seca né também vale lembrar pessoal que o nordeste não só é seca não né é no tempo da seca no tempo da estiagem a gente sabe que tem a metade do ano é com chuva não muita chuva mas tem chuva tem água nem todos os anos né a metade do ano para frente no final mais do ano né é a parte da seca que é onde aí o nordestino vamos dizer assim numa linguagem bem popular quando o nordestino se aperta né ou que se apertava hoje já está muito mudado já está bem diferente não está mais como era antigamente né e que vai a luta para conseguir a sua água e essa imagem de nossa senhora nossa senhora mãe do nordeste ou mãe do nordestinos ela tem uma mística muito bonita por trás né porque o pote d'água na cabeça significa resistência né a luta e de e de e buscar água né e de ao trabalho e de a labuta o menino Jesus apresenta-se com um pedaço de pão na mão ah é mesmo é verdade porque Jesus eu sou o pão da vida eis o cordeiro de Deus aquele que tira o pecado do mundo Jesus é o próprio pão ele se dá como alimento e a água Jesus também está com a cabaça idêntica a essa na mão uma mão ele está com o pão na outra ele está com com a cabaça que significa vinde a mim todos vós que tem sido ô Abraão essa esse título mariano ele aproxima muito né o nordestino de sua fé né Diego é porque a forma como ela se apresenta né é assim o contrato outro fato interessante é que Nossa Senhora ali está amparando o menino Jesus ou seja a mãe está amparando nós os seus filhos que vivemos na seca que vivemos ali naqueles peros de sofrimento significa que nós temos uma mãe que está cuidando de nós né muito bonito é isso de nós ressaltar isso cara eu amei eu faço questão de 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 ter uma Nossa Senhora Mãe do Nordeste aqui no nosso Museu do Agríptomo é Diego inclusive você cantou aí um hino Diego como é canta mais um pedacinho dele aí para a gente entender essa ligação aí aproveitar Abraão também é um medito do Juazeiro né que no título começa com Mãe das Dores mas aí eu coloquei Mãe de Deus porque mãe é nossa mãe é verdade não importa o título ela é nossa mãe de qualquer forma com qualquer um dos títulos ele é assim Mãe de Deus abençoar ai vossos filhos peregrinos o Nordeste é a terra prometida aos nordestinos gente é muito bonito e eu fiz questão inclusive Abraão trouxe várias ideias de vídeo hoje e essa foi de cara foi a que mais me agradou sabe Abraão porque eu acho que isso é importante muita gente não acredita nos santos inclusive existem religiões que pregam que nós não devemos ter devoção a santos mas quando você vê a Mãe de Deus trajada de nordestino encarando as intempéries eu acho que aquilo é muito importante para aquele povo como tem representando em várias partes do mundo que eu acho que justamente a função de Nossa Senhora é isso mesmo da religião é aproximar as pessoas da religião né Diego eu acho que os títulos marianos eles remetem ou seja eles são voltados ao lugar como a gente tem aqui no Brasil o título Nossa Senhora Aparecida que apresenta isso com imagem negra está voltado ao tempo dos escravos a gente sabe que naquela época existia o cativeiro tudo isso então ela aparece numa época que o Brasil vivia aquele momento é verdade não é? com certeza Diego você abordou um tema importantíssimo para você ver que Nossa Senhora ela pode vir de todas as cores de todas as arraças né? ela pode estar junto da gente em todas as regiões né? isso isso então por isso que eu fiquei muito fã viu Abraão? é um sinal até de dizer assim tantas nossas senhores como diz na música minha mãe nossa senhora somos todos filhos seus todas as nossas senhoras são a mesma mãe de Deus ou seja aquela mãe que está ali nos amparando é muito bonita essa devoção é uma devoção que merece também ser mais divulgada mais conhecida que poucas pessoas conhecidas e vale lembrar e salientar que ela não é uma devoção antiga é uma devoção nova começou a ser difundida a partir de mil novecentos e noventa e três praticamente ontem pelo padre Valdirã que é um alagoano viu? tinha que ser um nordestino ele vai para São Paulo e pelo que eu pude eu não sei muito eu estou só a parte que eu entendi eu li vou dizer não vou mentir a vocês vi na internet ele é um padre alagoano é um padre romero que ia sempre ao Juazeiro e ele vai para São Paulo e lá ele vê a realidade do imigrante nordestino ou seja do retirante nordestino aquela vontade de voltar para casa tudo aquilo o saudosismo do nordestino em São Paulo é uma coisa formidável é bem presente e aí ele cria esse título Nossa Senhora Mãe do Nordestino e traz esse título e implanta aonde? no centro da fé do nordeste que é o Juazeiro do Padre Cícero muito bom tanto que no Juazeiro existe uma imagem Nossa Senhora Mãe do Nordeste qual é a igreja que está essa imagem? na Basílica de Nossa Senhora das Dores na Basílica Menor de Nossa Senhora das Dores rapaz quando eu for no Juazeiro eu faço questão de estar lá do lado de Santa Terezinha eu vi Clémilda eu fiquei interessante assim achei interessante que imagem interessante qual será o título? não vi eu não sabia o título eu vi a imagem mas não sabia qual era o título por isso que quando Abraão mostrou a imagem eu digo eu já vi essa imagem em algum lugar aí quando eu li aí eu vi que era lá no Juazeiro porque eu vou ao Juazeiro todos os anos aí eu pude observar é no Juazeiro que tem a imagem então gente com certeza aqui no Museu do Agricultor no espaço da religiosidade vai ter sim o espaço não pode deixar de ter o espaço para Nossa Senhora Mãe do Nordeste isso então essa essa devoção a Nossa Senhora Mãe do Nordeste ela precisa ser bem difundida por nós que somos católicos e nordestinos 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 raiz que devemos divulgar a nossa cultura vale lembrar também dos heróis dos heróis nordestinos que a gente podemos considerar que são Padre Cícero que foi o patriarca do Nordeste que também é muito ligado ao nordestino a seca a fome vale lembrar também Antônio Conselheiro que tem aquela questão da mística tudo a revolta tudo voltado para Antônio Conselheiro o Padre Ibiapina você já viu falar em Padre Ibiapina já muito interessante muitos trabalhos no nordeste inclusive aqui no Cariri nosso tem trabalhos na época lá do século XIX tinha casas de Padre Ibiapina aqui no nordeste ou seja aqui no Cariri da Paraíba Irmã Dulce o Anjo Bom da Bahia muito bonita a história de Irmã Dulce e Dom Helder Câmara e Frei Damião e Frei Damião o grande missionário do nordeste o grande missionário do nordeste Frei Damião que andou o nordeste todo todo o nordeste e não era uma vez só em cada cidade ele vinha várias vezes nas cidades ô Diego e Abraão agora me ocorreu algo assim você sabe que Jesus e Nossa Senhora eles viveram num lugar muito parecido com o nosso nordeste que é no Israel na parte do deserto Israel mais seco do que aqui aí eu fico pensando talvez Nossa Senhora tenha feito essa cena eu não sei se lá eles usam esse pote de barro mas com certeza Nossa Senhora deve ter pegado água no poço ou numa espécie de cabaço ou numa espécie de lata não é Diego? é interessante quando a gente pensa que esse título Mariana de Nossa Senhora pode ter sido em algum momento da vida dela a realidade por a qual ela passou porque a gente sabe que Israel também é um país muito seco e na época de Jesus principalmente eu acho que por isso que o nordeste tem essa grande ligação porque Jesus conviveu em uma terra como Camila falou e seca como a nossa bem mais bem mais seca do que a nossa mas aprendeu a viver com a seca é também assim é o nordestino aprende a viver com a seca só emigra mesmo quando não dá mesmo quando a fome bate e chega e não tem o que fazer é por isso que ele se assujeita a partir mas o coração o coração nordestino ele não para de bater pelo nordeste o nordeste vai junto com o nordestino onde você encontrar o nordestino o nordeste está junto com ele lá então gente boa do meu agrado a partir de hoje com esse esclarecimento que a gente teve aqui sobre esse título mariano de Nossa Senhora eu quero dizer a vocês que eu fiquei ainda mais fã do Nossa Senhora porque Nossa Senhora além de ser a mãe de Jesus ela pode ser aquela pessoa que faz a ligação entre os sofrimentos né de nós olha uma ponte uma ponte né uma ponte que não leva até Jesus quero lhe agradecer viu Abraão e também dizer aí ao pessoal que se você souber algum outro título diferente de Nossa Senhora deixa aí nos comentários a história para nós saber para nós também divulgarmos outras devoções marianas inclusive esse vídeo Diego já pode ser o primeiro vídeo falando dos títulos marianos né Nossa Senhora e nada melhor do que ser com Nossa Senhora a mãe do Nordeste né Nossa Senhora a mãe do Nordeste vamos ser despedidos pessoal aí vamos lá faz um cheiro na tábua do queixo no oito na tábua do queixo no oito e fiquem com Deus minha gente e se cuidem agora eu queria que você botasse esse potinho na sua cabeça Diego e você botasse essa cabacinha na sua cabeça também né para ver os beatos do sertão buscando água né água na fonte do saber na fonte da religiosidade no coração de cada um Diego fala aí alguma coisa para a gente beber né da nossa fonte da nossa fonte que é a cultura né nós precisamos difundir esta cultura nordestina que é tão rica né se a gente for abrir o leque da cultura nordestina eu acho que a gente tem vídeo para o resto da vida se a gente for falar de todos os elementos da nossa cultura tanto social como de religiosidade de tudo é uma coisa formidável riquíssima então pessoal se inscrevam no nosso canal curtam compartilhem divulguem a verdadeira cultura isso aqui é nosso isso aqui é nordeste e agora para encerrar eu gostaria que os biatos do sertão a dupla sensação do momento a dupla religiosa sensação cantasse aí o bendito que Diego estava cantando juntos os dois eu vou aqui acompanhar com minha gaita Mãe de Deus abençoai vossos filhos nordestinos o nordeste é a terra prometida aos nordestinos esse vídeo também é homenagem a uma grande nordestina que não era nordestina mas que vale lembrar o tanto que ela fez e que difundiu a cultura religiosa nordestina no sertão e que é a criadora deste bendito irmã Anete lá do Juazeiro ela faleceu tem 15 dias então este vídeo é dedicado a irmã Anete lá do Juazeiro do Padre Cício eita Diego show de bola Abraão valeu cheiro no coração minha gente cheiro no oco do zói e na tábua do queixo Mãe das dores abençoai vossos filhos peregrinos o nordeste é a terra prometida ao nordestino e no oco Mãe de valioso e no oco peregrinos 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 e no oco peregrinos e no oco peregrinos 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 Obrigado.